Não tenha medo. Sou o primeiro, sou o último e estou vivo. Um ru aí porque Jesus está vivo. Eu morri, mas tornei a vida. E a minha vida agora é para sempre. Vê essas chaves na minha mão. Elas abrem e trancam as portas da morte. Elas abrem e trancam os portões do inferno. Gente, nos três anos que João esteve com Jesus, um dos doze discípulos, aquela aventura linda. Cara, ele viu tudo, ele viu milagres. Ele viu os céus abertos. Os anjos de Deus trabalhando, milagres assim diários. Foi uma aventura e tanto, ele viu grandes coisas. João foi o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João estava, dos doze, ele estava entre os três mais próximos. Comunicação direta, sintonia total com Jesus. João foi o cara que Jesus recomendou a mãe dele, né? Na cruz ele fala, cara, você vai cuidar da minha mãe. Você tem amigos e amigos, né? Tem aqueles amigos que você deixa a sua mãe. Ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ele também estava ali naquele momento. Ele viu o rosto de Jesus ensanguentado, de perto. Não deixou Jesus em momento nenhum. E agora, décadas depois, nove décadas depois, já um senhor, um senhorzinho, ele era praticamente o cara, né? O cara da igreja primitiva. Então, ele se vê diante de mais um momento extraordinário. Mas agora Jesus estava diferente. Jesus glorificado. Jesus viveu aqui, morreu, foi ao inferno, a gente acabou de ouvir, ressuscitou no terceiro dia, passou ainda quarenta dias ensinando os discípulos, dando as últimas orientações, solidificando as últimas coisas, depois ele sobe aos céus. Ele está glorificado, está vivo no céu agora. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nos serve, trabalha por nós. E a visão que João teve é de Jesus agora, glorificado. E acontece essa coisa, ele cai no chão, ele cai como morto. Tem uma versão que diz, ele cai como morto no chão. Galera, vem comigo aqui. Sim, Jesus é uma pessoa. Sim, ele vem ao mundo como homem, 100% homem. 100% Deus e 100% homem. Sim, a gente se identifica com ele. Sim, ele é relacionável. Mas, galera, não vamos esquecer. Ele é Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Ele que segura o universo. Sabe por que o sol não cai lá de cima do céu? Por causa de Jesus. Não sei se você se lembra da última noite de Jesus no Getsemane. Vem uma tropa de soldados para levar ele preso, então ele ser crucificado. E eles perguntam, a gente veio pegar Jesus aqui. Você lembra desse momento? Jesus fala assim, sou eu. Aquela tropa de soldados cai no chão. Porque é de Jesus que a gente está falando. Estamos falando de qualquer um, galera. Estamos falando de algo que caiba completamente na nossa mente natural. Não cabe. Alguém diz comigo, não cabe. Ele vai revelando aos poucos, mas deixa eu te falar. Não cabe. Se você ver tudo, você vai fazer igual o João. Vai cair como morto. Fala para alguém, está preparado para cair aí, cara? Não estamos falando, cara, de um check que a gente dá. Fui na igreja. Todo sábado. Fui na igreja domingo. Não é isso. Não é isso. Não estamos falando disso. A gente está falando do Cristo vencedor. Estamos falando de Jesus Cristo. Supremo sobre todas as coisas. Estamos falando do Jesus que dividiu a história, cara. Quem mais fez isso? Estamos falando do Jesus que criou tudo o que existe. Haja luz. Jesus foi lançado lá. Estamos falando do Jesus que abriu o mar. Parou o sol. Uma experiência com ele nos leva ao chão, cara. Um encontro, uma colisão do céu com ele não é qualquer coisa. Bota isso no seu coração. Um encontro com Jesus não é qualquer coisa. Vem comigo mais um pouco. Será que a gente não está muito em pé? Será que a gente não está em pé demais esses dias, gente? Autossuficientes demais? Eu sou como árvore dobrando-me sobre o vento da sua graça. Quase chorei aqui porque o Gabi pegou e também se dobrou aqui no final do louvor. E Deus já vai confirmando todas as coisas. Eu não quero estar em pé demais. Eu quero estar sempre prostrado numa experiência com Jesus. Eu oro por isso hoje sobre você. Eu oro para que você tenha uma experiência desse tipo. E você fala assim, cara, não tem como ficar de pé. É de Jesus que eu estou falando. É Jesus que eu estou falando. É essa visão. Essa experiência. Uma reverência. Uma glória. Que você tenha uma visão. Uma experiência que vai redefinir algumas coisas na sua vida. Quem está aberto a isso, pessoal? Ok? Se você já viu tudo, eu te respeito, cara. Se você já recebeu tudo. Se está bom para você, eu te respeito, cara. Não estou aqui para... Mas eu oro para que quem tem sede tenha uma experiência daquelas nesses dias. Enquanto a gente começa uma temporada. Sabe que eu estou orando sobre a sua vida? Para que você tenha uma experiência que te leve ao chão. Está bom? Você tenha uma experiência que fale assim, cara, ele dividiu a história. E ele está dividindo a minha história nesses dias também. É sobre isso. É sobre esse nome. Não é qualquer coisa. É Jesus. Quem está comigo até agora, faz um ru. Gente, essa experiência com Jesus gera pelo menos duas coisas na nossa vida. Pelo menos duas coisas. Na verdade, redefine tudo. Mas subiu ao meu coração duas coisas. Resultado de uma visão. De um encontro. De uma experiência com Jesus. A primeira delas. Segurança. Uma experiência com Jesus gera segurança, cara. João cai. Como morto. Palavras dele. Mas Jesus se aproxima. Coloca a mão direita nele. A mão direita é a mão da graça, gente. É a mão do favor. Amém? Favor e merecido. Ele se aproxima. Ele toca. E ele fala mais uma coisa. Não tenha medo. Ele fala, João, você está seguro como você sempre esteve. João, sou eu. João, sou eu. O mestre. O amigo. Vivemos muita coisa juntos. Sou eu. Não tenha medo. João, estou aqui. Te conheço muito bem. E você me conhece muito bem. Você é o discípulo amado. Aliás, João se definiu. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Imagina Jesus falando para ele naquela hora. É mesmo. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa abusada e a outra pessoa afirma? É mesmo. Está certo. João, sou eu. Não tenha medo. Já percebeu que em muitos milagres Jesus faz questão de tocar na pessoa? Já percebeu isso? Pô, cara, ele é a palavra. Ele é o logos, né? Ele pode fazer... Aliás, ele fez milagres só de longe, né? Mas em muitos ele fez questão de tocar. Por quê? Porque Jesus é toque. Jesus é proximidade e Jesus é toque. Alguém fala aleluia aí, gente? Ele poderia ter dito de longe, né? João, estou aqui glorificadão. Não temas aí, brother. Não. Ele vai lá. Jesus é perto. Jesus é toque. Olha esse texto lindo que eu trouxe de um estudo. Abre seu coração agora. A cura poderosa no toque do nosso rei Emmanuel. Quem está aberto para cura nessa noite, gente? Quando o Espírito Santo nos inspira com um senso do relacionamento que Cristo tem conosco. Do amor que Cristo provou por nós. Do parentesco e companheirismo que reinam no peito de Jesus. Então, nós somos consolados. Segurança. Alguém diz comigo bem forte. Segurança. Mas por que Jesus diz não temas? Ele continua. Ele explica. Logo em seguida, Jesus diz. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o início e o fim. O que eu comecei, eu vou terminar. O que Jesus começou, ele vai terminar. Gente, nós estamos seguros porque nós estamos em Jesus. Amém, gente? Entre o início e o fim, estamos nós. Imagina o início e o fim, não como timeline de uma história. Mas imagina agora o início e o fim como uma pessoa. E quem está dentro dessa pessoa? Nós. Nós. Nós estamos nele. E o livro de Apocalipse, ele é sobre adoração. É sobre segurança. Porque ele diz para a gente, a história vai ter um final. O livro do Apocalipse fala, na verdade, o final já foi determinado na eternidade. Jesus já está lá no final. E a gente pode dizer, eu estou entre o início e o fim. Está tudo certo. Alguém fala comigo, está tudo certo. Segurança. Você está nele. Você está nele. Você está nele. O medo não ganha na história. Porque você está entre o início e o fim. Que é uma pessoa. Você não está fora de Jesus. Você nunca vai estar fora de Jesus. Jesus não faria algo assim. Galera, eu sou o início, tá? Eu comecei. Agora salve-se quem puder. Jesus não faz isso. Ele é o início e ele é o fim. Você pode falar, a história está feia no meio, Duda. O meio está feio agora, nesse momento. Ele é o início e o fim. Você não se ausenta do meio. Tá? Leva essa palavra no seu coração. Ele é o início. Ele é o meio. Ele é o fim. Quem recebe Jesus aí no meio? No meio. Ele começou e já terminou. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Você está seguro em Jesus. Segurança. Uma experiência com Jesus gera segurança. E a última coisa que a gente vai ver hoje. Uma experiência com Jesus gera fogo. Alguém diz comigo, fogo. Gente, a nossa segurança em Jesus nunca vai nos levar para um lugar frio. Nunca vai nos levar para um lugar apático. Um lugar gelado. Nossa segurança com Jesus nunca vai levar a gente para um lugar morno. Muito menos morno. Uma experiência. Uma visão com Jesus nos leva para um lugar de fogo. Uou. De paixão. Queria voltar só um pouco antes aqui ainda em Apocalipse 1. Para a gente perceber uma coisa mais de perto. Na visão que o apóstolo João vê. Os olhos de Jesus eram chamas de fogo. E o rosto dele brilhava como o sol do meio dia. Como o sol na sua maior força. Olhos como fogo. E o rosto brilhando como o sol. Jesus é o sol da justiça. Amém, gente? O sol da sua vida. Aleluia. Quem sente a presença de Jesus aqui, gente? Cara, quando você entender a intensidade de Jesus, cara. Quando você entender a intensidade de Jesus, é céu na terra. Que fogo é esse? Que glória é essa? Que chamas são essas? Gente, esse fogo é a presença de Jesus. Sua presença. Esse fogo é o seu espírito. Você lembra de Pentecostes? 120 reunidos num lugar. Imagina a gente aqui. 120. E repousam como se fossem línguas de fogo em cima de cada um. Espírito Santo. Quem está aberto para o Espírito Santo nessa temporada aí? Não estou de brincadeira não, galera. Fala para alguém aqui. Não estou de brincadeira não. Fala. A experiência com Jesus gera fogo. Mas outras imagens desse fogo, fogo, esses olhos de fogo é o amor dele. São as afeições dele por você. Esse fogo. A Bíblia diz que ninguém vai tomar a gente das mãos de Jesus. Jesus disse isso. Aqueles que você me deu, ninguém vai tirar da minha mão. Fogo. Alguém diz comigo, fogo. A Bíblia fala sobre cordas de amor. Nos mantendo seguros. Nos mantendo nele. Fogo. Você pode falar para mim, mas o da fogo também é juízo. Quem já ouviu essa? É verdade. É verdade. Fogo é juízo. Mas nós já fomos julgados e nós já fomos absolvidos. Quem está em Jesus aí, pessoal? Gente, o fogo da ira de Deus caiu sobre Jesus. Para que sobre a gente possa cair graça. Perdão. Amor. A ira de Deus foi satisfeita. Em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça. De Deus. Sem fogo. É juízo. E o juízo já aconteceu. Você está em Cristo. Não tem juízo mais sobre a sua vida. Tem graça. Quem está em Jesus? Faz um ru aí, galera. Ele tem ciúmes de mim. Me ama como um furacão. Essa é a intensidade. Isso é fogo. Apocalipse 1, 5, parte B. Diz assim. Aquele que nos ama. E a tradução amplificada diz. Aquele que sempre nos ama. e que nos libertou de nossos pecados e que, de uma vez por todas, nos libertou ou nos lavou de nossos pecados por seu próprio sangue, sua morte sacrificial. Sabe, pode te perguntar, quem é Jesus? Leva essa frase no seu coração hoje. Quem é Jesus? Você pode falar igual o apóstolo João. Jesus é aquele que me ama. É aquele que me ama. Você pode bater no peito e falar, quem é Jesus? Jesus é aquele que me ama. É aquele que me ama com amor, com fogo, com paixão. Você pode perguntar, até quanto ele te ama? Até onde ele te ama? Até o ponto de morrer por mim. Até o ponto de dar tudo por mim. Até o ponto de gritar, tá consumado, tá pago por completo. Agora ninguém mais te separa. Nada vai nos separar do amor de Deus que tá em Cristo Jesus. Até onde você me ama, Jesus? Até o ponto de ter você no meu peito pra sempre. No meu peito pra sempre. Segurança e fogo. Vou chamar a banda. A gente tá começando a concluir. Segurança e fogo. Só mais duas coisas dessa visão do apóstolo João. Tinham sete estrelas na mão dele. E, na verdade, nessa visão, Jesus tava entre sete tochas. Aliás, o número sete tá sobre o livro de Apocalipse inteiro, né? Quem gosta da Brooke? Da Wilson. Até saiu um álbum chamado Seven. E tem uma música que ela fala muito sobre o Apocalipse. Depois você confere lá. Jesus tava no meio de um candelabro daquele castiçal, né? Sete tochas de fogo. Sete tochas são sete igrejas. São as igrejas destinatárias da carta, né? Jesus no meio de sete tochas. Jesus no meio da sua igreja. Amém, pessoal? Jesus aqui, no meio da gente. Por isso que eu amo essa formatação aqui. Essa roda, né? Jesus tá no meio da sua igreja. Amém, galera? Não desiste da igreja a algo que só acontece na igreja. Eu amo essa frase. Tem coisas que só acontecem na igreja. Jesus tá no meio da igreja. Quem é grato por isso? Cara, eu sou grato, porque não sou eu que tô no meio. Sou grato. Porque é Jesus. Ele diz, né? Eu edificarei a minha igreja. Jesus tá no meio. E se Jesus tá no meio da igreja, Jesus tá no meio da sua vida. Jesus tá bem aí. No meio. No controle, ok? Sete tochas e Jesus no meio. E uma outra coisa linda. Jesus tava vestido de uma túnica, que ia até o chão. E um cinturão de ouro. Cinturão de sumo sacerdote. Cinturão de alguém que serve o povo de Deus. Mas uma coisa que tinha no sumo do sacerdote, era um peitoral, ok? Com doze pedras preciosas e nessas pedras, o nome das doze tribos. Quando eu falo assim, você tá no peito de Jesus? Sabia que você tá literalmente no peito de Jesus? Seu nome tá encravado. Como uma pedra preciosa no peito dele. Isso é fogo, cara. Isso é paixão. Isso é amor. Aonde Jesus tá no meio da sua vida? E aonde você tá? No peito de Jesus. Vamos ficar de pé, galera. Quem é Jesus, cara? Jesus é aquele que me ama. Quem é Jesus? É aquele que me ama. Quem pode fechar seus olhos? Jesus é aquele que me ama. Fecha os olhos agora, a gente vai cantar mais uma música. Eu oro por uma experiência desse tipo. Uma experiência que gere segurança. Uma experiência que gere fogo dentro de você. Você tá seguro e você tá no peito de Jesus. No peitoral de Jesus. Você é essa pedra preciosa. Você tá no peito do seu sumo sacerdote, que é Jesus. Você tá seguro. E é uma experiência aberta pra você. Antes da gente cantar, erga as suas mãos. Se você tá aberto pra essa temporada, que vai ser marcada por segurança, que vai ser marcada por fogo. Essa temporada que vai ser marcada por Jesus, aquele que nos ama. Comece a ficar pronto aí. Comece a ficar pronto. Talvez você só veio pra primeira vibe do ano. Talvez você só veio pra uma inauguração. E Jesus tá te falando assim. Você veio pra uma experiência. Você veio pra uma visão. Espiritualmente falando. Tem alguém aqui preparado pra cair no chão, gente? Tem alguém preparado pra cair dependente de Jesus? Não sei se tem alguém cansado de ficar em pé o tempo demais. Ele restaura o cansado, amém? O que que é descansar? É tirar o peso do seu corpo e colocar o peso sobre outra coisa. Em pés por tempo demais. Eu não quero mais estar em pé. Eu quero estar prostrado. Eu quero estar olhando aquele que me ama. Eu quero estar olhando aquele que me ama.